Com a presença de autoridades, amigos e familiares, aconteceu na noite deste sábado a cerimônia de posse do novo presidente do Rotary Clube de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia. O empresário Dário Ferreira Martins assume em substituição a Joaquim Severino da Silva, o Jocas. Ele fica na presidência até junho de 2020. A expectativa é grande, o nosso clube é um clube bastante dinâmico, que já faz um grande trabalho aqui na sociedade, nas duas cidades, nossos dois municípios, Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia. E o projeto é continuar com os trabalhos de Rotary, nós temos projetos novos também para implantar este ano, se Deus quiser. E a expectativa está grande. E a equipe que o senhor escolheu, já está aí afiada, preparada para este próximo ano? A equipe, eu acho que muito mais preparada que eu, na verdade. Mas, assim, conto com meus companheiros, são muito, a maioria é experiente. Então, eu estou aí confiante, com a graça de Deus vai dar tudo certo nesse novo desafio, nessa gestão 2019-2020, se Deus quiser. Eu gostaria muito, já, de antemão, agradecer o pessoal que está entregando agora a gestão, o companheiro Joaquim, o nosso companheiro Joca, que está me passando o bastão aí, mas, porém, continuo como o vice, meu vice nessa gestão. E toda a equipe dele, dessa gestão passada aí, que fizeram um belíssimo trabalho para os nossos dois municípios. É um pouco de tristeza, também, nessa data de hoje, que nós ficamos sabendo da perca do pai da nossa companheira Ilse, que vai assumir a casa da amizade, a presidenta da casa da amizade. Então, é uma perca para nós também, e sentimentos aí para a família. Mas vai estar tudo certo aí, Deus está do lado também da companheira Ilse. Joaquim Severino da Silva. O Jocas faz um balanço do seu período como presidente. Hoje encerra o nosso ano rotário, que é de junho a junho. Foi um ano trabalhoso, a gente trabalha para a sociedade de Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia. O balanço que nós fazemos foi um ano proveitoso, um ano que a gente conseguiu fazer alguns projetos. Ficaram alguns projetos para trás, com certeza, porque a ideia no início era bastante coisa para a gente fazer, mas com a realidade, com a situação financeira que nós passamos, o país e o município nosso, então, quer dizer, fizemos algumas coisas, mas vai ficar algumas coisas para o próximo presidente fazer na gestão 19-20. Gostaria de agradecer toda a equipe minha, meu conselho diretor, minha comissão de projetos, e a sociedade também de Alto Araguaia, Santa Rita, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Prefeitura Municipal e toda a sociedade em geral de Alto Araguaia e Santa Rita. E você, a partir de agora, começando o novo desafio também, fazendo parte da nova diretoria? Sim, aqui no Rotary é de praxe o presidente ser na gestão o vice-presidente, então, quer dizer, agora entra o companheiro Dário como presidente e eu como vice-presidente. Estamos aí na batalha 2019-2020. Agradecer em geral também o nosso companheiro Tiago da TV, que sempre deu apoio para nós nos nossos projetos, então, quer dizer, agradecer em geral a sociedade de Alto Araguaia e Santa Rita. O Rotaract também está sob nova presidência. É um orgulho estar aqui passando mais um ano, essa gestão para o nosso próximo companheiro. Eu tenho só a desejar sorte, sucesso e o saldo dessa gestão, graças a Deus, foi positivo. Bastante projeto, realizamos a noite do semáforo e com esse evento que fazemos todo ano, a noite do semáforo, o lucro é revertido totalmente para as nossas duas cidades, Santa Rita da Araguaia e Alto Araguaia. Nós ajudamos famílias carentes, a pai, asilo, o centro das crianças e a gente pretende que essa próxima gestão continue esses projetos antigos, com novos que virão com bastante esforço, honestidade e empenho. A partir da pós, nós estamos já planejando o futuro do clube para ter bastante projeto bom para o pessoal daqui e para a cidade em si e esperar para ter um apoio também do Rotary, para a gente estar trabalhando em conjunto e fazer uma gestão tranquila e vamos ter o apoio todo mundo. A equipe está pronta e afiada? Pronta e afiada. Inclusive, nós vamos fazer treinamento com o pessoal da mesa, para a gente ficar todo organizadinho e vai vir projetos bons aí. Boa sorte, então, para você nesse seu período aí. Muito obrigado. O jovem Aurelino Chagas assume o Interact Clube. A gente espera uma melhora no Interact, sabe, quanto ao quadro associativo, porque isso é muito importante. Pois, se você melhora o quadro associativo, o desempenho é maior e a capacidade dos interactianos se torna bem maior para o clube, sabe, e o desempenho do clube. O que foi para você, então, preparar essa equipe que vai ficar com você durante esse ano? Foi bem difícil, porque não é fácil você encarar, compor uma mesa da diretoria, até porque as pessoas ficam com receio para assumir esse cargo, porque eles olham o cargo com dificuldade, sabe, mas não é tão difícil quanto parece. Eu queria agradecer a Daniela, porque ela é a última da gestão passada, porque ela fez uma gestão com o pessoal que ela tinha na mesa da diretoria e que a gente continue trabalhando juntos, né, com a mesa passada, com tudo que foi atribuído para o Interact. Foi um ano muito produtivo, a gente fez grandes projetos, é uma realização, porque foi muito bom, a gente fez muitos projetos, muitos deles foram de extrema importância para o clube e eu adorei fazer esse ano. Agradeço muito a minha equipe, todo mundo, a minha diretoria inteira que me ajudou em tudo e todos os interactianos que ajudaram sempre. Ah, eu desejo muita sorte para o Aurelino e para toda a equipe dele, porque ele é uma pessoa muito determinada e eu acho que a gestão dele vai ser ótima. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu só gostaria de deixar o meu abraço, tanto o meu quanto todos os vereadores de Santa Rita, e desejar um bom mandato para o Dário, que é um companheiro de muitas longas datas lá de Santa Rita do Araguaia, que ele venha desenvolver um bom trabalho no Roto, porque continua o Roto com essa mesma situação, atendendo as pessoas carentes de Santa Rita, tanto de Santa Rita quanto de Altaraguai. Então a gente só tem que louvar e a gente desejar muita sorte para o Dário, que Deus ilumine ele, para que ele faça um bom mandato, que realmente ele fazendo um bom mandato, venha atender a nossa comunidade, tanto de Santa Rita como de Altaraguai, principalmente aquelas pessoas que vivem na vulnerabilidade. O Roto é um grande parceiro da Prefeitura Municipal e nós não podemos deixar de participar desse momento de solenidade, que é a troca dos presidentes, tanto do Roto como da Casa da Amizade. Eu quero destacar aqui as parcerias que o Roto tem com o município. Eu quero destacar mais recente, que é onde nós conseguimos, através de um convênio, Prefeitura, Roto, o Roto intermediou e conseguiu junto ao Judiciário equipamentos que vão equipar o nosso hospital municipal. Então, logo, logo nós iremos receber esses equipamentos e nós pretendemos continuar, porque o Roto tem um trabalho social fundamental, importantíssimo dentro da nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar o Joca, parabenizar a Marlete, que está deixando a presidência do Roto e da Casa da Amizade e desejar boa sorte para o Dário e para eles, que vão assumir. E nos colocar à disposição dos dois, que a Prefeitura é parceira, enquanto nós estivermos lá, nós vamos estar atuando em parceria, porque através dessas parcerias é que os resultados efetivos chegam lá na ponta, lá na porta daqueles que mais precisam de ajuda. E o Roto tem um trabalho social, como eu disse, de grande importância no município de Alto Araguaia e Santa Rita. Então, a gente não podia deixar de participar desse momento de solenidade e desejar aí que Deus abençoe a caminhada dos novos presidentes, que estarão assumindo tanto o Roto, a Casa da Amizade, Rotaract, Interact, aqui no município de Alto Araguaia e Santa Rita.